Olá pessoal, eu sou o Jose, você está no Endorphinacy, tudo bem com você? Hoje eu finalmente vou mostrar para vocês um pouco de como eu gero as rotas para esses dois GPS aqui. Para esses dois, para o Garmin, vamos falar de Strava, vamos falar de um monte de coisa, fica comigo. Só que antes de continuar nesse assunto, eu quero pedir para você deixar seu like no vídeo, gente. Tem muita gente que está assistindo os vídeos e não está deixando like no vídeo, like no vídeo é muito importante. Se você chegou aqui agora e não conhece o canal, também se inscreve no canal. Não custa nada se inscrever no canal, você se inscreve, ativa o sininho, as atualizações vão chegando para você, é um assunto que te interessa, você assiste, é um assunto que não interessa, você deixa passar. Mas você vai ser avisado quando eu colocar assuntos aqui e eventualmente eu vou colocar assuntos que podem te interessar sim, como esse, por exemplo. E eu também quero pedir para você compartilhar esse vídeo, né, não seja muquirana com aquilo que você aprende. Não aprenda só para você, aprenda para você e compartilhe com seus amigos também, né. Pode ter certeza que eles vão gostar mais de você se você começar a compartilhar as coisas que você aprende com eles, legal? Acho que a primeira coisa para falar, que vocês sabem, né, é que eu gosto muito desses GPS aqui. Tanto da IGP Sport quanto da Atro Titanium, já usei os dois por mais de 3.500 km de viagens de bikepacking, com eles me guiando por caminhos que eu realmente não conhecia e não tive problema nenhum, né. Então eu desenhei todas essas rotas antes, depois eu transferi essas rotas para os GPS, acabei sempre levando dois, né, ficava um ali de backup, teve situações em que eu levei até um Garmin de backup, mas enfim, eu sempre tinha mais de um GPS comigo e nunca, 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 nunca precisei realmente usar um GPS de backup. Então não é segredo nenhum que eu gosto muito do IGS 618 da IGP Sport. É um GPS que já viajou muito comigo, nunca deu problema, nunca me deixou na mão, sempre me guiou direitinho. Todas as rotas que eu faço abrem no GPS e ele me guia direitinho, nunca me deu problema. Milhares de quilômetros rodando, nunca entrou água. A bateria dele tá aqui, tá funcionando direitinho ainda, então é um GPS que eu continuo recomendando demais para você, querido amigo que quer pedalar e que quer ter um GPS de um custo muito bom para te guiar nos caminhos aí que você for fazer, pelas rotas que você for fazer e para registrar também os teus pedais, as tuas viagens, para você poder ir lá e conferir depois. Eu sei que já lançaram o IGS 620, que tem melhorias com relação ao 618, conversa com o seu celular via Wi-Fi enquanto você tá pedalando, enfim, tem algumas outras funções ali que para quem gosta muito de estar atualizado com as últimas versões dos produtos, é uma boa opção também, tá custando ali entre 900 e 1.200 reais ali no AliExpress, tem link aqui no canal de um vendedor do AliExpress que a gente confia, que a gente faz as nossas compras de eletrônico e que conseguem mandar para vocês com uma declaração de valor que vai te ajudar bastante na hora de receber isso aqui no Brasil, se é que vocês me entendem. Mas eu continuo indicando bastante o IGS 618, principalmente porque agora ele tá numa baita promoção, ele tá com um preço muito bom, apesar do dólar estar alto, ele tem um preço muito bom. Então são dois GPS que eu realmente, dois modelos de GPS que eu realmente recomendo porque eles me ajudaram muito, nunca me deixaram na mão e eu tenho confiança para indicar eles para você. Posto isso, vamos começar a falar um pouquinho então sobre a navegação. Muita gente deixa comentário falando que tem problema com os arquivos GPX, com os arquivos de navegação. E as pessoas geralmente falam, ah, tô com um problema aqui no meu IGS 618, falam, você tá com um problema no IGS mesmo ou você tá com um problema no teu arquivo de navegação? Apesar dos arquivos GPX, que é o principal padrão para arquivo de GPS, de rota, de track log de GPS, Apesar de existir esse padrão, alguns softwares acabam incorporando ali detalhes na hora de gerar esses arquivos que pode gerar uma certa incompatibilidade com um equipamento ou outro, mas que tudo muito, muito, muito fácil de resolver. Então, por muito tempo, eu usei o Garmin Basecamp, que é um software proprietário da Garmin, para gerar as minhas rotas. Então, eu instalo o Garmin Basecamp no meu computador, eu uso também os mapas do projeto tracksurse.org, você entra aí e consegue baixar o mapa do Brasil atualizado, é um mapa gerado através de uma comunidade de pessoas que trabalham esses mapas e ficam colaborando com informações para o projeto, e você baixa esse mapa, importa ele para o teu, abre ele no seu Garmin Basecamp, e você tem muito, muito, muita informação roteável no Garmin. E aí, eu geralmente jogo tudo isso lá para dentro do meu Oregon, que é um GPS maior de montanha, um GPS de mão, pesquisa aí na internet que você vai encontrar muita informação sobre o Oregon 700, e aí eu navego através dele, né? E ele também tem funções de ciclismo e tudo mais, só que ele custa muito mais caro do que esses aparelhos aqui, né? Uma alternativa que eu quero trazer para vocês é um aplicativo chamado Ride With GPS. Você vai entrar no link que eu estou deixando para você aí embaixo e na descrição do vídeo, que é o link para o site do Ride With GPS. O que que ele é? Ele é um aplicativo que funciona tanto na plataforma web, como funciona no seu smartphone, seja ele Android ou seja ele iOS. Você tem lá uma versão para cada um para você baixar. No celular, ele vai funcionar basicamente como um Strava. Starta ele igualzinho que você faz no Strava, ele começa a gravar o teu pedal e depois ele vai jogar isso lá para a plataforma da web, que ele vai acumulando as distâncias que você fez durante os períodos, né? Durante o ano, durante toda a tua vida. Mas o mais interessante dele é que ele tem uma função de roteamento que é muito bacana e muito fácil de usar e funciona muito bem. Onde você pode entrar, desenhar as suas rotas, desenhar os seus caminhos, salvar isso no site, e depois exportar o arquivo GPX e copiar para os seus EGS 618, 620, para o seu Garmin, enfim, para o seu GPS que suporta roteamento, né? Que suporta te guiar através de rotas que você desenhou. Inclusive, eu acho ele muito confiável, né? Eu nunca tive problema com os GPX que eu exportei dele. Pelo contrário, eu já tive problema com o GPX que eu exportei do Strava, que eu exportava a rota do Strava e ela não abria nos meus equipamentos de GPS. Então, eu já cheguei a exportar do Strava, importar no Ridewith GPS, exportar novamente para então copiar para dentro dos equipamentos, da memória dos equipamentos, e aí os arquivos abriam. Então, eu realmente acho o Ridewith GPS melhor para desenhar a rota do que o Strava. Inclusive, essa função dentro dele é grátis, você consegue ir lá, ele tem várias funções que são pagas, mas a geração de rotas é grátis, você consegue ir lá desenhar a tua rota, coisa que não acontece no Strava, porque o Strava hoje só liberou a desenhar, né? A criação de rotas, o roteamento para os seus usuários pagantes. E no Ridewith GPS, isso é grátis. Então, fica comigo, assiste esse vídeo que eu gerei aí para vocês, para mostrar como é que eu faço para gravar as minhas rotas no Ridewith GPS, e daqui a pouco eu volto. Muito bem, querido amigo, então esse daqui é o aplicativo que eu uso hoje para gerar as rotas para os GPS G618, G620, para a linha Edge da Garmin, Polar, enfim, qualquer GPS que tenha sistema de navegação e que use arquivos no padrão GPS, ou seja, praticamente 100% deles. O Ridewith GPS é um programa que tem uma versão, um aplicativo, na verdade, que tem uma versão assim como o Strava, né? Ele tem uma versão gratuita e tem uma versão paga também. Ele também, assim como o Strava, tem uma versão para rodar na web, e uma versão para você instalar ele no seu celular, seja Android ou iOS. A gente vai começar aqui com a versão para você usar no seu desktop, que é a versão que você vai usar para gravar, para gerar as suas rotas, para depois jogar elas para o teu GPS e segui-las através do G618, G620, Garnet, etc. Como eu já sou cadastrado, eu vou usar a minha opção de login. E eu, da primeira vez que eu fiz o sign-up ali, que eu me cadastrei, eu usei o meu Facebook, então eu vou clicar aqui novamente, e ele vai abrir para mim essa interface aqui do aplicativo. Lembra que eu falei, né? Que você pode instalar ele no seu celular assim como você instala o seu Strava, assim como você instalou o Strava. E a partir daí você pode usá-lo, entra lá no celular, clica lá e fala, vamos pedalar. E ele sai gravando o teu pedal assim como o Strava faz. Então, aqui nessa tela principal, ele vai te dar todos os teus acumulados, né? De distância acumulada, elevação acumulada. Eu tenho o que é aqui. Eu tenho o meu calendário de treino, eu tenho os meus pedais, mas vamos nos concentrar no que nos interessa nesse vídeo. Eu tenho as rotas. Essas rotas são rotas que ou eu criei, ou eu recebi o arquivo GPS. O pessoal do Hotel Allisberg mandou para mim os arquivos GPX para os pedais que a gente fez lá. Então eu importei eles aqui, eles estão aqui, ó. E eu posso editá-los se eu quiser, né? Mas eu também posso receber uma rota de um outro amigo que foi lá e fez um pedal, mandou para mim, eu vou importar ele aqui para dentro. E através do Upload, seleciono um arquivo no formato GPX e importo. Eu também posso importar um KLM que saiu lá do Google Earth, Fit que saiu de outro GPS, enfim, alguns formatos de GPS aqui, sendo que o mais comum da gente usar é o GPX mesmo. Bom, tenho as rotas já todas colocadas aqui, as que eu já fiz, e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente desenha uma rota, né? Que é isso que vocês devem estar bastante curiosos para fazer. Esse botão Route Planner aqui é o que a gente vai usar. Uma vez que eu clique aqui em cima, ele vai abrir esse mapa aqui para mim. Quando você fizer o seu cadastro e entrar aqui pela primeira vez, ele não vai abrir o mapa exatamente aqui nesse local. Ele vai abrir o mapa num outro local do mundo. Se você quiser que sempre ele abra o mapa num local específico, então você vai entrar aqui no seu profile e vai pedir para ele editar o profile. Então, quando você editar o profile, você tem o location. E você vai encontrar aqui a tua cidade através dessa interface e vai salvar a tua localização. Certo? Então, toda vez que você entrar no Route Planner, ele vai trazer você para essa localização, que é o meu caso, né? Estou aqui em Santa Catarina, perto da barragem, e eu tenho esse mapa como meu mapa padrão de início de rota. Eu tenho aqui outros mapas, tá? Ele tem outros botões aqui, outros tipos de mapa. Mapa de satélite, do Google. OMS Cycle. Ele tem o OMS Outdoor. Ele tem o Topo. Olha só, com alguma topologia ali, onde ele vai me dando mais curvas de nível, mais detalhes de curva de nível. E você vai usar o mapa da sua preferência. Aqui eu tenho algumas ferramentas. Algumas dessas ferramentas aqui são destinadas ao público pagante. Então, eu teria que fazer o upgrade para a versão Premium. Mas, a gente não precisa dessas versões para desenhar as rotas. Tanto é que eu uso para desenhar as rotas aqui, e nunca precisei de uma versão paga, né? De uma versão comercial. Então, vamos lá. Eu estou olhando o meu mapa aqui, ó. Ele é bem amplo, eu consigo dar zoom. Eu estou dando zoom com a bolinha do mouse, né? Com a rodinha do mouse, ao invés de dar zoom com esses botões. Mas, você pode dar zoom com esses botões aqui também. Eu vou falar, cara, eu quero fazer um passeio hoje, que eu quero ir até a Cachoeira Formosa, lá no Alto Palmeiras, né? Então, eu vou sair da onde? É, vamos lá. Eu vou sair aqui da frente da minha casa. Eu vou vir para a minha direita aqui. Vou pegar essa estrada para cá. E depois eu quero ir lá para a Cachoeira Formosa. Então, eu vou regular aqui e vou falar, quero vir até aqui. E olha só, pronto. Ele já desenhou a rota para mim. Já desenhou a rota e ele usou o caminho mais curto. Ele falou, cara, vou dar o caminho mais curto para o Josa fazer. Certo? Então, ele já está mostrando aqui para mim que eu vou ter essa subida aqui, ó. Para fazer a travessia lá para o outro lado. E depois eu vou andar mais ou menos no falso plano aqui, cheio de sobe e desce. Vou subir, 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 até chegar lá no Planalto, lá onde tem a Cachoeira Formosa, né? Que fica bem mais alto. Olha como você pode ver de onde eu moro. Mas, onde eu moro, está mais ou menos no mesmo nível da outra represa ali do lado. E deu o acumulado, né? Você vai ter 19 quilômetros, 510 de subida, 440 de descida. Eu posso continuar desenhando. Posso falar, bom, e depois que eu for na Formosa, eu quero vir passear para cá. Depois eu quero vir passear para cá. Vocês conseguem ver a estradinha ali, né? E conforme você vai dando zoom, você vai tendo outras estradas aparecendo. Vocês conseguem ver? Eu quero vir aqui. Ele vai colocando ali para minhas estradas. Eu quero vir aqui... Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui. Eu quero vir aqui, chegar aqui nessa rodovia. Olha lá, ele desenhou para mim um melhor caminho para eu chegar naquela rodovia. Ok? Bom, mas eu não quero fazer isso. Botão de undo, você tem um botão de undo aqui em cima, né? Que é o desfazer, o mais conhecido como desfazer. E eu vou falar, bom, mas cachoeira Formosa, tá? Até aqui eu não quero fazer a cachoeira Formosa por esse caminho. Você vai ter sempre duas opções, né? Você pode ou desfazer tudo o que você fez. E falar, não, eu quero fazer a cachoeira Formosa por esse caminho aqui. E vir desenhando a rota por esse caminho. Ou, se você já tem um caminho desenhado até aqui, e você quer alterar esse caminho, você fala assim, bom, então como é que eu vou fazer para alterar? Eu vou adicionar aqui um Control Point desse outro botão. Vou adicionar um aqui. E olha só, eu tenho mais uma bolinha que ele colocou aqui. Eu posso pegar essa bolinha e arrastar ela para cá. Ah, que legal. Ele achou um outro caminho aqui para mim. Mas eu ainda não estou muito contente. Eu quero fazer esse caminho por aqui, ó. Ele foi lá e desenhou o caminho para mim. Não, mas está muito curto ainda, 27 quilômetros. Eu tenho que voltar, não tenho? Por onde eu vou voltar? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui agora, porque o último é esse. Ó, adiante, eu tenho que voltar aqui para esse botãozinho, né? Eu vou descer até aqui, e depois eu vou voltar aqui para a minha casa. Muito bem. Ele criou a minha volta, visitando a cachoeira Formosa, e descendo. Olha lá que bonitinho. Vou aumentar aqui um pouquinho para você ver. Olha só que bonitinho. Legal, não é mesmo? Aquela subida, ó, da travessia ali. Então, eu tenho a minha volta feita. Então eu posso mudar aqui ainda. Posso falar, quero vir até aqui e voltar. Vou adicionar um outro ponto de controle aqui, e vou puxar ele para cá. Olha só, mudei a minha rota. Ele mudou aqui, ó, 58, 900, 1000. Ele vai recalculando tudo, na verdade, né? O que eu posso fazer agora? Posso continuar desenhando, posso alterar, posso criar. Ah, posso falar, não, eu não quero vir só por aqui. Eu quero descer essa estrada aqui. E depois fazer esse outro vale, que a gente chama de Vale da Lua, até aqui. Aqui é, na verdade, essa estrada aqui, a estrada do Circuito do Cicloturismo. É onde você passa pelo Rio dos Cedros, depois pela Barra do Avencal. E aqui não, aqui você sobe e faz um descidão bem legal no Vale da Lua, e chega aqui na Barra do Avencal também. Muito bem. Então, vamos lá. Eu fiz a minha volta aqui de 71 km, e agora eu vou pedir para salvar essa rota. Vou dar um nome para ela. Agora, queridos amigos, depois de ter todas as informações sobre a rota aqui, eu vou exportar o GPX. Então, vou pedir para ele fazer o download desse arquivo GPX. Ele está fazendo o download aqui embaixo, olha só. Que bacana. existem outras nuances. Vamos lá, dar uma olhada. Vamos pedir para ele editar essa rota aqui agora. Eu posso editar e fazer alterações nela. Existem outras nuances. Por exemplo, você viu ali que ele estava passando só por lugares onde ele sabe que as bicicletas passam. Então, se você quiser fazer uma determinada trilha que você conhece aí na região, no seu lugar, pode ser que ele não conheça essa trilha. Por exemplo, eu sei que aqui existe uma trilha aqui no meio, que é a trilha do rio Putinga, entre um lado e outro. Eu posso desligar o Routing by Cycling e pedir para ele desenhar isso para mim. Então, aí eu vou desenhar a mão livre, a trilha. Eu aqui vou colocando aqui o lugar onde eu quero passar e ele vai me guiar depois através desse desenhozinho. Ok? Então, você pode pedir para ele te guiar através de caminhos que ele sabe que existem, que são caminhos conhecidos pelo público de ciclismo ou você mesmo desenhar a tua rota. Vamos lembrar de algumas dicas. Esse arquivo aqui, quando você for exportar, por favor, salva ele. Eu já salvei ele até com um nome muito comprido para o meu gosto. Salve ele com um nome simples e curto. Não coloque caracteres especiais, não coloque ponto, não coloque cedilha, não coloque acento, não coloque tio, não coloque nada disso. Salva ele com o nome mais simples possível que você puder, porque isso vai evitar uma série de incompatibilidades com alguns modelos de GPS que existem no mercado que você pode estar usando. Fácil, fácil de gerar rotas com esse aplicativo, não é mesmo? E depois que você tem o teu GPS exportado, é só você seguir o procedimento normal, né? Espetar. Se o seu GPS for como esses daqui, que você, para conectar no seu computador, você usa um cabo USB, então espeta o cabo USB no seu computador e copia para dentro da pasta navigation ou navegação aqui dentro do seu GPS. Você pode gerar essas rotas todas, deixar guardadas, e também instalar o aplicativo no seu celular, mesmo que você não vá usá-lo como o Strava, mas você instala no seu celular e no celular você consegue também abrir essas rotas. Aí que de repente você tem um problema no seu GPS ou que você quer olhar a sua rota, quer estudar a sua rota numa tela maior, então você pode abrir a tua rota, pode lançar a mão de pegar a sua rota ali dentro do aplicativo do celular também. Mas o básico dele está aí, é gerar a tua rota, exportar e você jogar ela para dentro do teu GPS, sair navegando por aí e ser feliz pedalando aqui fora, porque aqui fora é mais legal, certo? Existem outros, muitos outros aplicativos como esses que você pode usar na web, que você pode instalar. Eu gosto desse, eu acho esse simples, eu acho esse fácil, por isso que eu escolhi esse para trazer aqui para você, tá bom? Então se você ainda não tem um GPS de ciclismo que vai te navegar, que vai gerar, que vai mostrar o caminho para você enquanto você está pedalando, a minha dica continua sendo o IGS 618, que está num preço muito melhor agora do que o 620, até porque lançou o 620, caiu o preço do 618. Mas o 620 também é uma ótima opção se você quiser ficar aí up to date com os lançamentos da marca, tá bom? Eu também tenho um outro vídeo aqui onde eu falo sobre altimetria, o pessoal também sempre comenta sobre diferenças de altimetria para Strava, para Garmin, para GPS, de um para outro, então eu tenho um vídeo aqui, vou deixar o link na descrição, onde eu falo sobre diferenças de altimetria, de equipamentos, ou de Garmin, ou de Strava, acho muito interessante, é um vídeo antigo, super pertinente, ainda o assunto é aquilo lá mesmo, não mudou nada, tá bom? Pode assistir tranquilo, que vai te ajudar bastante também a esclarecer aí algumas dúvidas que as pessoas sempre têm sobre altimetria, distância e talvez você tenha também. Vamos lá, a Lemoa trouxe um café aqui para mim na nossa canequinha, olha só que bonita, a nossa canequinha esmaltada, aqui fora é mais legal, endorfine, se é a mesma caneca que eu uso nos meus bikepackings, que você já viu tantas vezes aí, só que agora é esmaltada, e com essas estampas todas sendo gravadas a 300 graus aqui nesse esmalte, tá bom? Então vamos lá. Se ficou alguma dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa que você acha importante, então deixa aí no comentário para mim, pergunta aí no comentário que a gente responde, às vezes a gente pode até demorar um pouquinho para responder, mas a gente responde sim. Se tem alguma consideração que você queira fazer para contribuir com esse conteúdo, então eu também convido para você fazer isso gentilmente aí nos comentários, contribuições são sempre bem-vindas, como eu disse. Então se eu esqueci de falar alguma coisa, se você não concorda com alguma coisa, por favor, gentilmente me comunique e a gente vai falar sobre esse assunto também futuramente, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo, enquanto o próximo vídeo não chega, vem aqui para fora, porque aqui fora é mais legal. Tchau! Tchau!